Bem, daqui de Brasília a gente segue então para o Rio de Janeiro, porque o repórter Tiago Pimenta vai falar agora da ajuda também nesse momento de pandemia aos empresários. Os bancos, eles vão poder estender o prazo de carência para pagamento de parcelas do Pronamp, que é aquele programa de empréstimos que socorreu mais de 520 mil micro e pequenas empresas, né Tiago? Bom dia para você. Oi Daniela, bom dia para você e bom dia a todos. Explico sim, o prazo para o pagamento do Pronamp, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, poderá ser estendido pelos bancos de 8 meses para 11 meses. As empresas que desejarem ter mais tempo para pagar, devem procurar as instituições financeiras com quem fizeram o empréstimo. E como você disse Daniela, o programa já beneficiou 520 mil micro e pequenas empresas, empresas de pequeno porte. O Pronamp, que é considerado pelo governo federal o maior programa de crédito da história para micro e pequenas empresas, já disponibilizou mais de 37 bilhões de reais direto para as mãos de quem empreende. Esses empresários puderam tomar até 30% do faturamento anual em empréstimo, com taxa de juros máxima pela tabela Selic de 1,25%. Voltamos com você, Daniela.